Música Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O desaparecimento misterioso de Lutero incomodou toda a Alemanha. Rumores absurdos circulavam e muitos acreditavam que ele tinha sido assassinado. Houve grande luto e muitos fizeram votos solene de vingar sua morte. A princípio, os inimigos de Lutero se regozejaram com sua suposta morte, mas se encheram de temor quando descobriram que ele estava vivo. A notícia de que ele estava vivo e salvo, embora prisioneiro, acalmou o povo, que lia seus escritos com um interesse jamais visto. Um número cada vez maior de pessoas foi tomando partido ao lado de Lutero, do homem que defendia a palavra de Deus. A semente que Lutero havia semeado se espalhou por toda a parte. Sua ausência realizou uma obra que a sua presença não tinha conseguido realizar. No momento em que o grande líder estava ausente, outros obreiros deram um passo à frente para que o trabalho iniciado com tamanha nobreza continuasse. Satanás tentava enganar e destruir o povo, apresentando uma contrafação no lugar da obra verdadeira. Assim como surgiram falsos cristos no primeiro século, apareceram agora falsos cristos no século XVI. Alguns homens imaginavam que haviam recebido revelações especiais do céu e que Deus os havia incumbido de levar adiante a reforma, a qual, segundo o alegavam, Lutero tinha começado muito fracamente. Na verdade, eles estavam desfazendo a obra que o reformador tinha realizado. Rejeitaram o princípio da reforma que ensinava que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. E, em lugar disso, desse guia infalível, eles então substituíram a Bíblia pelo padrão incerto, dos próprios sentimentos e de impressões pessoais. Os líderes do movimento se aproximavam de Melanchthon, o amigo de Lutero, dizendo, Deus nos enviou para instruir o povo. Nós conversamos diretamente com o Senhor. Sabemos o que irá acontecer. Em suma, somos apóstolos e profetas e apelamos ao doutor Lutero. Os reformadores ficaram perplexos. Melanchthon chegou a dizer, De fato, há espíritos extraordinários nesses homens. Mas que espíritos? De um lado, vamos tomar cuidado para não apagar o Espírito de Deus. Em contrapartida, não podemos permitir que sejamos enganados pelo Espírito de Satanás. No castelo de Wartburg, Lutero ficou sabendo o que estava acontecendo e ficou preocupado. A posição do Papa, do Imperador, não causou tanta perplexidade e aflição quanto esses novos acontecimentos. Os supostos amigos da Reforma haviam se transformado em seus piores inimigos, despertando contenda e causando confusão. O Espírito de Deus havia impulsionado Lutero adiante e o levado além de si mesmo. Mesmo assim, muitas vezes ele tremia diante das consequências que sua obra poderia ter. Lutero chegou a escrever, Se eu soubesse que minhas doutrinas prejudicaram uma pessoa, apenas uma, por mais humilde e desconhecida, o que é impossível, já que se trata do próprio Evangelho, eu preferiria dez vezes morrer a não me retratar das mesmas. A cidade de Wittenberg estava sucumbindo sobre o poder do fanatismo e a falta de lei. E por toda a Alemanha, os inimigos de Lutero o culpavam por isso. Em amarga angústia, Lutero o indagou. Será este, então, o fim da grande obra da Reforma? Mas enquanto Lutero estava lutando com Deus em oração, a paz inundou o seu coração. A obra não é minha, mas tua, disse Lutero. No entanto, determinou-se a voltar para Wittenberg. Lutero havia sido condenado pelo império. Seus inimigos estavam livres para matá-lo e seus amigos proibidos de abrigá-lo. Mas quando viu que a obra do Evangelho estava em perigo, Lutero saiu destemidamente em nome do Senhor, para batalhar em prol da verdade. Em uma carta ao eleitor, Lutero assim escreveu, Volto para Wittenberg, sob uma proteção muito superior à estendida por príncipes e eleitores. Não peço o apoio de sua alteza e, longe de desejar sua proteção, prefiro protegê-lo de mim. Não há espada que possa ajudar esta causa a prosseguir. Deus deve fazer tudo sozinho. Logo se espalhou por Wittenberg a notícia de que Lutero havia voltado e iria pregar. A igreja ficou lotada. Com grande sabedoria e gentileza, Lutero instruiu e reprovou. Ele afirmou, A palavra de Deus quebrou o encantamento da empolgação fanática. E o Evangelho trouxe pessoas desencaminhadas de volta à verdade. Vários anos depois, o fanatismo enrompeu mais forte. Thomas Muntzer, o mais ativo dentre os fanáticos, era um homem de habilidade considerável. Mas não havia aprendido a verdadeira religião. Era tomado pelo desejo de reformar o mundo e se esqueceu, assim como acontece com todos os fanáticos, de que a reforma deveria começar com ele próprio. Alegava que o próprio Deus lhe ordenara que introduzisse a verdadeira reforma. Os mestres fanáticos se permitiam ser governados por impressões, aceitando qualquer pensamento, qualquer impulso, como sendo a voz de Deus. E milhares de pessoas aceitaram as doutrinas de Muntzer. Logo, ele declarou que quem obedecia aos príncipes estava tentando servir a Deus e a Satanás. Os ensinos revolucionários de Muntzer levaram as pessoas a romper com toda forma de governo, com toda forma de controle. Seguiram-se cenas terríveis de conflito, os campos da Alemanha se encheram de sangue, pessoas eram mortas. Os príncipes favoráveis ao Papa declararam que a rebelião era fruto das doutrinas de Lutero. Essa acusação trouxe grande aflição ao reformador, ao ver que a causa da verdade estava sendo classificada como o pior tipo de fanatismo. Em contrapartida, os líderes da revolta odiavam Lutero. Além de ter negado suas reivindicações de inspiração divina, o reformador o chamara de rebeldes contra as autoridades civis. Em retaliação, eles o denunciaram como um impostor. É verdade que Satanás tenta constantemente enganar as pessoas, levá-las a chamar o pecado de justiça e a justiça de pecado. A contrafação da santidade, uma falsa santificação, continua a demonstrar o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando a mente das pessoas das Escrituras e induzindo-as a seguir seus sentimentos e impressões em lugar da lei de Deus. Mas Lutero, destemido, defendeu o evangelho dos ataques que vinha sofrendo com a palavra de Deus. Guerreou contra toda a autoridade usurpada do Papa, ao mesmo tempo que permanecia firme como uma rocha contra o movimento fanático que se espalhava pela Alemanha. Quando voltou de Wartburg, Lutero concluiu a tradução do Novo Testamento e logo o evangelho passou a circular entre o povo da Alemanha no próprio idioma. Todos os que amavam a verdade receberam essa tradução com grande alegria. Os padres se alarmaram diante do pensamento de que, a partir de então, o povo comum teria condições de debater a palavra de Deus com eles, o que exporia a sua própria ignorância. Roma, então, lançou mão de sua autoridade para impedir que as Escrituras se espalhassem. Mesmo assim, quanto mais se proibia a circulação da Bíblia, mais pessoas queriam saber o que ela realmente ensinava. E todos os que sabiam ler a carregavam consigo e só se satisfaziam ao memorizar grandes porções da Bíblia. À noite, os professores das escolas das vilas liam a palavra de Deus em voz alta para pequenos grupos junto às lareiras. E todas as vezes, alguns corações se convenciam da verdade. Os seguidores do Papa, que haviam delegado o assunto das Escrituras aos padres, aos monges, agora pediam a ajuda deles para refutar os novos ensinos. No entanto, ignorantes das Escrituras, os sacerdotes e frades eram completamente derrotados. Infelizmente, disse um escritor católico, Lutero convenceu seus seguidores a não depositar sua fé em nenhum outro guia além das Escrituras. Multidões se reuniam para ouvir homens com pouca educação formal pregarem a verdade. A ignorância, a vergonha dos líderes católicos se tornava óbvia, à medida que os ensinos simples da Palavra de Deus refutavam todos os seus argumentos. Trabalhadores, soldados, mulheres e até crianças estavam mais bem familiarizados com a Bíblia do que os padres. Jovens de mente nobre se dedicaram ao estudo, investigando as Escrituras e analisando as obras-primas da Antiguidade. E com a mente ativa e coragem no coração, esses jovens logo adquiriram um conhecimento tão grande, por um bom tempo, que ninguém foi capaz de competir com eles. As pessoas encontravam então nesses novos ensinos algo que satisfazia o desejo do seu coração. E se afastaram daqueles que os alimentaram por tanto tempo com cascas inúteis de ritos supersticiosos e tradições humanas. Quando se levantou a perseguição contra os que ensinavam a verdade, eles seguiram as palavras de Cristo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Às vezes, os fugitivos encontravam a porta hospitaleira aberta para eles e pregavam a Cristo, dentro de igrejas, em casas particulares, ou mesmo a céu aberto. A verdade se espalhava com um poder irresistível. As autoridades civis e eclesiásticas recorreram então à prisão, à tortura, fogo e espada, mas sem sucesso. Milhares de cristãos selaram a fé com sangue. Porém, a perseguição só servia para disseminar mais a verdade. O fanatismo que Satanás tentou aliar à Reforma só tornou mais claro o contraste entre a obra do inimigo e a obra de Deus. E foi assim que a verdade do Evangelho avançou por toda a Alemanha. Legenda Adriana Zanotto